A cabana do Papai Noel Levante a mão quem quer ver o Papai Noel Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte Por sorte, ele tem uma cabana na feira de Natal A Peppa e o George vieram à feira de Natal para ver o Papai Noel Olá, pessoal! Olá! Todos a bordo no trem do Zéu A camisa da cabana do Papai Noel Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir, Peppa Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir Ah, eu vou pedir isso também Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite É um super trenó Papai Noel é muito velho Ele tem centenas de anos Ele é ainda mais velho que meu pai Cabana do Noel Ho, ho, ho! Olá a todos vocês! Olá, Papai Noel! Vocês todos foram bons? Sim! Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim! E você? Ho, ho, ho! É claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor? E eu um xilofone Jogo de disco Um conjunto de mágica, por favor Carro de corrida Brrrr Bola saltitante Boim, boim Um trem, por favor Um trem de brinquedo Eu não quero um de brinquedo Eu quero um de verdade Um que eu possa conduzir Que tenha pessoas de verdade Ho, ho! Vou ver o que posso fazer Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig Nós já nos vimos antes Ah, sim! Bom ver você de novo, Peppa O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda Que fala e que fecha os olhos quando vai dormir Tá bom? Por favor Ahn... A mesma pra mim, por favor Muito bem O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim! Quantos anos você tem? Ho, ho! Eu tenho centenas de anos de idade Eu não disse? Adeus, Peppa Pig Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida, nós já sabemos E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho! Ho, ho! A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos Não se preocupe, Peppa O Papai Noel sabe de tudo Vovô Pig Está quase na hora do Natal Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês Misturem o pudim de Natal e façam um pedido A Peppa e o George estão fazendo um pedido Tão de corrida Oh, não me diga o que é Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada Um Feliz Natal, muito amor e muita paz Que for algo bonito A neve está caindo Natal, Feliz Natal Oh, Feliz Natal É hora de dormir para Peppa e o George Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram Não é, mamãe? Ah, sim, ele já esteve aqui muitas vezes Boa noite, Peppa Boa noite, George A Peppa e o George adormeceram Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal A visita do Papai Noel É bem cedo na manhã de Natal Peppa e sua família estão na casa do vovô e da vovó Pig George, acorda O Papai Noel veio Bolinhas de sabão Quadrinhos e tangerinais Mamãe, Papai, é Natal! O quê? É muito cedo, Peppa Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó Vovó, vovó! Não entre em pânico, toda a tripulação nunca vence Já é Natal! Mas são três horas da manhã Mas o Papai Noel veio Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não, o Papai Noel não está aqui Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram Ele só deixou migalhas É, o Papai Noel gosta de uma boa torta E tem grandes presentes debaixo da árvore Eu pedi uma boneca ao Papai Noel Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal Vamos puxar os biscoitos Que legal, tem chapéus dentro E línguas de sogra E piadas O que balança no céu? Eu não sei Geleicóptero Hum, esse pudim de Natal está delicioso Peppa e George ajudaram a fazer Nós misturamos Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma Não diga Vamos abrir os presentes Oba! Esse aqui é para o George É um carro de corrida Isso parece um pouco complicado Ah, deixa eu ver Esse aqui fica aqui E esse aqui E esse aqui vai ficar aqui Apostando corrida Preparar Apontar Vai! Papai e o Pig estão gostando de ficar de carro de corrida Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa Esse é o seu presente, Papai Pig Ah, meias E eu tenho meias 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 Então, o último presente deve ser para... Para mim! Eu pedi ao Papai Néu, uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir Ah, ao piste Ah, o piste! Esse é o presente da Poli e Papagaio Mas esse presente foi o último Papai Noel se esqueceu de mim Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha Olá, Suzy Você ganhou sua boneca? Não Eu ganhei a minha Ela chora e ela ri Ah, ela também fecha os olhos Papai Noel te deu a minha boneca? Não Nada disso O cartão diz É para a Suzy Então, Papai Noel se esqueceu de mim Ho, ho, ho Papai Noel está a caminho de casa Essa foi a última entrega de brinquedo do ano Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Noel não pode ter esquecido você Eu fui uma paparquinha, não fui, mamãe? Ho, ho, ho Noel! Ah, olá Olha, ele desceu a nossa chaminé É claro que desceu, vovó Aqui está o seu presente, Peppa Desculpe pelo atraso Minha boneca! Obrigada, Papai Noel Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos Hum, 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 delícia E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal E o senhor veio Ho, ho, ho Patinação no gelo Hoje a Peppa e sua família vão patinar no gelo Vai ser divertido É a primeira vez que a Peppa e o George vão patinar Olha, George, você não vai saber patinar muito bem Então faz tudo o que eu fizer, tá bom? Eu tenho certeza de que todos nós vamos patinar bem Sim, especialmente eu Primeiro precisamos dos patins No rinque de patinação todos usam patins Olá, Coelho Olá, Mamãe Pig Queremos alugar uns patins, por favor Prontinho Obrigada Obrigada Divirtam-se Aqui estão a Suzy, a Rebeca, o Danny, a Zoe, a Candy, a Emily e o Pedro Os amigos da Peppa patinam muito bem A Peppa também quer patinar Olá, pessoal Olá, Peppa É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom, vamos lá Isso é impossível Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo caio Olhe só pra mim Eu vou andar e... Puxa Papai bobinho George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado Eu fico com o George Enquanto você ensina a Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra, desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Mais devagar, Peppa Ou vai esbarrar em alguém Não se preocupe, mamãe Porque eu já sei patinar muito bem Cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar Não sei parar Cuidado! A mamãe te ensinou a patinar E o papai te ensinou a cair Sim, e eu já sei cair muito bem, papai George, você também quer aprender a patinar? Vamos, George É divertido Eu te ensino Primeiro você tem que... George, volta aqui Eu estou te ensinando a patinar no gelo Mas que surpresa O George patina muito bem Uau! Olha o George! Muito bem, George Agora você tem que aprender a parar os patins Muito bem, George Você é fabuloso, George Sim, você foi muito bem, George Para a primeira lição Vamos, vamos patinar mais Vamos! A Peppa e o George adoram patinar no gelo Todos adoram patinar no gelo A mamãe e o papai me ensinaram patinar no gelo Mas eu ensinei ao George Está quase na hora de ir dormir A mamãe, o papai e a Peppa estão tomando leite quente George George, por que você está vestido de astronauta? Devia estar vestindo pijama O George adora tudo o que tem a ver com o espaço George, tire o seu capacete para tomar o leite Hora de dormir, porquinhos À noite, o George gosta de ouvir o seu móvel espacial Espaço de novo, não É muito chato O espaço não é chato Ele é cheio de estrelas Eu não estou vendo nada, papai Está escuro demais É muito mais fácil ver as estrelas lá fora Podemos ir lá fora agora? Peppa, você já está de pijama Talvez, se vocês colocarem os seus casacos Possamos ir lá fora Só desta vez Viva! Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas Olhem as estrelinhas Imaginem que estão juntando os pontos Aquela constelação é a ursa maior Sim, e as duas estrelas da extremidade Apontam para a estrela polar Uau! Estrela polar, estrela polar Você está perto ou longe está E de carro chegaremos lá Não, Peppa As estrelas estão muito longe daqui Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim Mas parecem muito mais próximas Pelo telescópio Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio Na casa dele Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde Papai, talvez possamos ir só desta vez Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite Olhem, estamos seguindo a estrela polar Estrela polar, estrela polar Com seu brilho cintilante Mostre-se ainda, estamos distante A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio Ah, sim, está muito bem Vamos todos lá para cima Aqui está A velha Bess Uau! O passatempo do vovô é olhar as estrelas Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu, eu, eu! Uh, a estrela polar Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa O papai usou ela para chegar até aqui Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim Este é um planeta chamado Saturno Uau! Que lindos anéis são aqueles Eles são feitos de rocha e gelo Em Saturno faz muito, muito frio Poderíamos fazer um boneco de neve, George Depressa, olha É uma estrela cadente Você tem que fazer um pedido Eu quero que quando George tiver idade para ter seu foguete Ele me leve para o espaço Neve A Pepe e o George estão muito animados hoje Está nevando lá fora Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora Então tem que se agasalhar Viva! E não se esqueçam de botar o chavé, o cachecol e as luvas Está fazendo muito frio lá fora A Pepe e o George tem que botar seus chapéus Seus cachecóis E suas luvas Vem, George! A Pepe e o George estão deixando pegadas na neve A Pepe e o George adoram deixar pegadas na neve Hum, puxa Não tem graça nenhuma George, vamos brincar de bola de neve? A Pepe e o George estão se divertindo muito George, volte aqui, seu porquinho Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais Me desculpe, George George, vamos fazer um boneco de neve A Pepe e o George estão fazendo um boneco de neve Primeiro eles fazem o corpo George, esse é o corpo do boneco Agora eles fazem a cabeça do boneco de neve Agora ele precisa de braços, olhos e uma boca O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve A Pepe achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve Esse é o rosto dele Agora o boneco precisa de um nariz A Pepe pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve O boneco de neve parece bastante feliz Mas talvez ele esteja com frio O boneco tem que ter roupas Para ficar quentinho O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido O boneco de neve está usando chapéu Cachecol E luvas Mamãe, papai, venham ver A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi O papai parece estar com muito frio Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão Não consigo achar em lugar algum Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve A festa do travesseiro Está de noite A Peppa vai a uma festa do travesseiro na casa da Zoe Olá, Zoe Oi, Peppa Bem-vindo à festa do travesseiro Amanhã de manhã eu venho te pegar Tchauzinho, Peppa Tchau A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram Olá, pessoal Olá, Peppa Eu trouxe o Ted Olá, pessoal A Zoe tem um macaco A Emily tem um sapo A Suzy tem uma coruja E a Rebeca tem uma cenoura Cenoura, cenoura O Sr. Zebra está assistindo televisão Agora está melhor Eu estava assistindo aquilo Mas aquele programa estava meio chato, papai O papai Zebra agora vai dormir Ele tem que acordar cedo para entregar o correio Muito bem, mamãe Zebra Não durmo muito tarde Boa noite, mamãe A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro A festa do travesseiro é só para menina grande Oh, mas elas são tão fofinhas Elas podem ficar? Tá bom Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas Juramos Uau Um piano Eu estou tendo aula Olha Brilha, brilha, estrelinha Será que eu posso tentar? Deixa Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Shhh Vocês têm que ficar quietas para o papai Zebra poder dormir Agora voltem para os seus sacos de dormir Vamos fazer o que agora? Olha só Tem sempre um banquete nas festas do travesseiro E é sempre a meia-noite Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas Em segredo Eu sei onde tem comida Mas não podemos fazer barulho Shhh Suzy Shhh Peppa Silêncio A mamãe Zebra acordou Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo Vamos sim O que estão fazendo? Vão acordar o papai Zebra Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu Eu também Eu começo Atenção, pessoal Era uma vez uma linda fadinha Agora é a sua vez, Peppa E ela morava na floresta Era muito linda mesmo E tinha uma vara de condão Adorável É a sua vez, Emily Diz o que aconteceu depois Bom, eu não sei o que dizer Pode dizer qualquer coisa, Emily É, só não pode ser uma coisa chata Está bem Então a fadinha Então a fadinha Encontrou um monstro grande Que fez Que barulheira é essa? Ah, poxa O barulho acordou o Sr. Zebra Desculpa, papai É uma história de uma linda fada E um monstro horrível E queremos saber o que vai acontecer Muito bem O monstro levantou suas patas enormes E então andou nos seus pés enormes E ele disse Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar A canção do Sr. Zebra fez todo mundo dormir O temporal Está um lindo dia de sol A Peppa e o George estão fazendo um piquenique Tome um pouco de suco de laranja, Ted Como é que se diz? Muito obrigado, Peppa Não seja por isso, Ted Tome um pouco de suco de laranja, Sr. Dinossauro Então, como é que se diz? Não seja por isso, Sr. Dinossauro O Ted e o Sr. Dinossauro querem um biscoito? Não estamos com muita fome A Peppa e o George podem comer os biscoitos Obrigada, Ted Que barulho estranho é esse? Peppa! George! Depressa! Venham para casa Mamãe, eu ouvi um barulho muito estranho Foi um trovão, Peppa Isso quer dizer que vai haver uma tempestade com muita chuva Depressa! Entre antes de começar a chover Não precisam ter medo A chuva ainda está muito longe O céu está ficando cada vez mais escuro Vai haver uma tempestade Peppa, George Trouxeram todos os seus brinquedos do jardim? Dinossauro Ótimo, o Sr. Dinossauro está a salvo O Ted! Eu deixei o Ted no jardim Ele vai se molhar Não se preocupe, Peppa O papai vai resgatar o Ted Papai, é melhor se apressar Porque já vai começar a chover Eu sei tudo sobre tempestades Ainda vai demorar a chover Como eu disse Vai demorar para começar a chover Coitado do meu Ted Está encharcado É, coitado Vamos secar ele Coitadinho Prontinho, Ted Agora está seco Mas e o coitado do papai aqui? Também estou encharcado Ah, desculpe, papai Vamos secar você Prontinho, papai Está sequinho Está chovendo dentro de casa O chão está ficando molhado Ah, puxa O que nós podemos fazer? Não se preocupe O papai está usando um balde Para pegar os pingos Muito bem, papai Fácil, fácil Ah, outra Depressa Ache mais alguma coisa Para pegar a água Muito bem, Peppa Fácil, fácil Mamãe, o barulho do trovão está muito alto Está tudo bem, crianças Não tenham medo Vamos contar entre cada clarão e barulho Quanto mais tempo contarmos Mais longe estará a tempestade Um Dois Três Três Foi três Foi no cinco A tempestade está indo embora A tempestade já acabou Viva A tempestade encheu o jardim de poças de lama A Peppa adora pular em poças de lama Todos adoram pular em poças de lama Eu adoro tempestades Elas fazem poças de lama Plish, plash, plish, plash Um dia gelado Hoje está fazendo muito frio A Peppa e o George estão de chapéu, cachecol, casaco, luva e bota Olha, George As árvores estão sem folhas No inverno, as árvores perdem as folhas A Peppa e o George encontraram uma poça de lama A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama Primeiro eu Está tão frio que a poça congelou Ela está muito escorregadia Isso não tem graça Aqui estão a mamãe e o papai Que ótimo, uma poça de lama O papai adora ficar pulando em poças de lama Espera, papai Foi por pouco Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio Papai, as poças estão congeladas Não podemos pular nelas Tudo bem Vamos dar pão para os patos Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Olá, patos Trouxemos pão para vocês Os patos gostam de pão Está tão frio que o lago congelou O gelo é muito escorregadinho Desculpa por ter rido, Dona Pata Mas foi engraçado Está começando a nevar Neve! A Peppa e o George adoram a neve George, vamos pegar flocos de neve? A Peppa e o George estão pegando flocos de neve O George pegou um floco de neve A Peppa pegou um floco de neve Aqui está a Suzy em seu tobogã Olá, Peppa Uau! Isso deve ser divertido Todo mundo está deslizando na montanha Lá tem muita neve Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha Ui! Yahoo! Ah, puxa O George escorregou na montanha Você está engraçado, George O George não achou nada engraçado É muito fácil escorregar na montanha Acho que eu vou carregar o George Papai, me carrega também Está bem, Peppa Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai Não se preocupe, mamãe Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio Vamos apostar corrida Sim! Prontos? Então, já! Ui! Chegamos Aqui é o topo da montanha Tome muito cuidado para não escorregar, papai Eu não vou escorregar O papai parece um tobogã muito grande Nós vamos ganhar a corrida Viva! A Peppa e o George foram os vencedores Muito bem, Peppa! Vocês viram só? O meu pai é um tobogã maravilhoso Não teve graça Acho que tem um pouco de graça sim, papai Acho que teve graça mesmo Peppa não está muito bem A mamãe e o papai acabaram de preparar o café da manhã para Peppa e o George O café está pronto A Peppa está com pintas vermelhas no rosto Mamãe, não estou me sentindo muito bem Ah, puxa, Peppa Não parece mesmo bem Não se preocupe Vou ligar para o Dr. Urso Marrom Dr. Urso Marrom falando A Peppa não está muito bem Ela está cheia de pintas vermelhas no rosto Coloque a Peppa na cama que eu já estou chegando O Dr. Urso Marrom veio cuidar da Peppa Olá, Peppa Como se sente? Não me sinto muito bem Põe a língua para fora Não é nada sério A Peppa só está com urticária Vou tomar remédio? A urticária vai passar logo Mas se quiser eu posso lhe dar só um remedinho Quero, por favor Infelizmente o gosto dele não é muito bom Abra a boca, por favor Eca! Isso é horrível Você é muito corajosa por ter tomado tão direitinho A Peppa deve ficar de cama Eu vou ligar mais tarde para saber se ela está melhor Pode receber visitas? Oh, sim, ela pode receber sim A urticária não pega Adeus Adeus, Dr. Urso Marrom Mamãe, já posso me levantar? O Dr. Urso Marrom disse que você deve ficar um pouco de cama, Peppa Mas é tão chato O Dr. disse que você pode receber visitas A Suzy pode vir me visitar? A Suzy é a melhor amiga da Peppa Eu vou ligar para a mãe da Suzy Alô, Sra. Pig A Peppa pode falar com a Suzy? Olá, Suzy Olá, Peppa Eu não me sinto muito bem Estou com pitas vermelhas no rosto O médico foi aí? Sim, o Dr. Urso veio aqui Ele disse que eu não estava muito bem E que eu era corajosa Então está mesmo doente? Estou sim Não é de mentirinha Eu tenho que ficar de cama O Dr. Urso Marrom me deu um remédio amargo Que tinha um gosto muito horrível Eu vou aí te visitar Eu vou usar a minha roupa de enfermeira A Suzy veio visitar a Peppa A Suzy está vestindo a fantasia dela de enfermeira O Danny e a Rebeca também vieram Olá, Peppa Olá! Como você está? Eu não estou muito bem, Suzy Eu tenho que ficar de cama O que podemos fazer para melhorar? Pode pegar um suco para mim, por favor? Tá bom A Peppa parece estar se divertindo Obrigada, Suzy Está se sentindo melhor? Um pouquinho Danny Pergunta à minha mãe Se eu posso tomar sorvete E Rebeca Pode trazer umas flores do jardim para mim, por favor? O Dr. Urso Marrom voltou para ver se a Peppa melhorou Ótimo! A enfermeira já está aqui Como está, paciente? Ah, eu não sou enfermeira de verdade Eu sou de mentirinha Ah, entendo Você quer que eu dê uma olhada nela? Sim, por favor Que bom! As pintas vermelhas sumiram Você está curada Não estou mais doente Como se sente? Eu acho que deveria ficar mais um pouquinho de cama Hum Eu gostaria de brincar com esta bola no jardim Quem quer brincar comigo? Eu! Eu! Eu também! Oh, que ótimo! Completamente curada Oh, que ótimo! O sótão da vovó e do vovô Hoje a Peppa e o George vão brincar na casa da vovó e do vovô Olá, vovô Pig Vovô Iggy Olá, Peppa Olá, George Tchauzinho E até mais tarde Até mais tarde Cadê a vovó? Olá, meus queridos Essa é a vovó É a voz da vovó Mas onde ela está? Vovó Pig? Eu estou aqui Vovó! Vovó Iggy Por que a vovó está no telhado? Estamos arrumando o sótão O que é sótão? É onde nós guardamos todas as nossas coisas velhas Como você, vovó Pig? Coisas muito mais velhas que eu Podemos ajudar? Podem sim O sótão da vovó e do vovô fica lá no topo da casa Esta é a porta do sótão Como chegamos lá em cima? Eu tenho um ótimo truque Olá, meus queridos É a vovó Podem subir Este é o nosso sótão Uau! Como está cheio É, está cheio de coisas velhas A Peppa e o George vão nos ajudar A jogar algumas coisas fora Ótimo, vamos começar Jogando fora esta caixa Não, esta caixa não Você precisa mesmo disto? É o meu barco na garrafa E isto? É o meu outro barco na garrafa E isto? São meus outros barcos nas garrafas Preciso de todos eles Bem, temos que jogar fora alguma coisa Ora, pode jogar esta caixa aqui Não! São meus chapéus Puxa, não conseguimos decidir o que jogar fora Já sei Vamos deixar a Peppa e o George decidirem Está bem Vamos jogar fora esta mala velha Ah, não! Isso aí, não! E isto aqui não é uma mala velha É um toca-discos E este era o nosso disco preferido Põe ele para tocar Sim! Há anos que não ouvimos Quantas lembranças! Venham, Peppa e George Vamos dançar A mamãe chegou para pegar a Peppa e o George Olá Cadê vocês? A mamãe não está encontrando ninguém Que barulho é esse? Mamãe! Olá Estamos dançando as músicas favoritas da vovó e do vovó É A vovó e o vovô escutavam sempre isso Uh! E aqui está o disco que eu gostava de escutar quando era uma porquinha Qual é? Se chama Bird Bird Uf Uf Ah, não! Bird Bird Uf Uf! Você vivia tocando isso! Pensava que tínhamos jogado fora há séculos As aves fazem au Os cães fazem piu Au, piu, au, piu Au, au, au O bode faz mu E as vacas fazem bé Mu, bé Au, piu Au, bé Mu, piu Au, au, au De novo! As aves fazem au Os cães fazem piu Au, piu Au, piu Au, au, au O bode faz mu E as vacas fazem bé Mu, bé Au, piu Au, piu Au, piu Au, au, au Que divertido! Mas esquecemos de escolher alguma coisa para jogar fora Peppa, o que devemos jogar fora e o que devemos guardar? Hum... Eu acho que vocês devem... Guardar tudo O armário para brinquedos Está na hora da Peppa e do George irem para a cama Mas o que é isso? Por que todos esses brinquedos estão aí? É aqui que eles moram Depressa! Guardem os brinquedos na cesta de brinquedos A cesta está cheia demais, papai É esta mesmo Precisamos de um armário para brinquedos Sim, amanhã eu posso fazer um A última coisa que você fez, papai, foi essa prateleira Eu tenho muito orgulho dela Mas papai, ela é toda solta Nós usamos ela como escorrega Para o Ted e para o Sr. Dinossauro Está bem Depois compramos um armário novo Podemos comprar um agora, pela internet Viva! A mamãe está usando o computador para comprar um armário Aham Agora, só precisamos escolher Podemos comprar esse, por favor? Este parece perfeito A mamãe está comprando o armário Parabéns Seu armário foi encomendado Ai, que bom! É de manhã E o Sr. Zebra o carteiro veio fazer uma entrega especial Correio! Entrega especial para a Sra. Peppa e o Sr. George O que é? Um armário para brinquedos Ah, ele parece meio achatado É Você tem que montá-lo Ah Não se preocupe, Peppa Vai ser muito fácil sua mãe e seu pai montarem ele Adeus 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 E agora, o que fazemos? Agora, vamos montar o armário Sim! Que estranho Não tem instruções Talvez seja tão fácil de montar Que não precisa de instruções Mamãe, podemos ajudar? Claro Primeiro, uma prateleira Aqui tem uma verde Obrigada, Peppa Agora preciso de quatro pés Um, dois, três, quatro Quatro pernas azuis, mamãe Maravilha Daqui a pouco ele vai estar pronto Toma uma porta vermelha, mamãe Obrigada, papai Pronto Terminou Muito bem, mamãe Ele é muito pequeno Como todos os nossos brinquedos vão caber aqui? Ele é mesmo pequeno Ah, o George está com a outra parte Ah, talvez seja uma prateleira extra E tem essas outras partes também Ah, puxa O armário é pequeno porque a mamãe não usou todas as partes Vamos ter que desmontar ele e começar de novo Ah, não É uma pena não ter as instruções Quem será? Olá, acabei de achar isto aqui na minha van São as instruções do armário Isto vai facilitar muito Viva As instruções parecem muito complicadas Não adianta Isso é bobagem Pode deixar comigo, papai Pig Eu gosto muito de montar essas coisas Mesmo? Nós podemos ajudar? Podem botar água para ferver Adoraria uma xícara de chá Podem botar muito açúcar, por favor Todos estão preparando chá e biscoitos para o Sr. Zebra Hora do chá, Sr. Zebra Uau O Sr. Zebra montou o armário Puxa vida, como foi rápido Sim, e eu consegui guardar todos os seus brinquedos Obrigada, Sr. Zebra Infelizmente, não tem lugar para esses dois Coitado do Ted e do Sr. Dinossauro Onde é que eles vão morar agora? Por que vocês não encomendam outro armário fácil de montar como este? Não Tive uma ideia bem melhor O Ted e o Sr. Dinossauro podem morar na cama de vocês Mas, mamãe, eles já moravam aí com a gente? Eu sei disso Por isso é que é uma ótima ideia Eu sei Eu sei